Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli dando a sequência no famoso vídeo de busca de imóveis na região central de Foz do Iguaçu para tentar pegar os contatos do pessoal que me falaram que tinha imóveis disponível mas desde já estou dizendo que não está tão fácil a gente achou dois apartamentos que inclusive é de um pessoal árabe que tem os imóveis nessa região geralmente vou dar uma dica para vocês de preferência imóveis de árabe porque os árabes tem os prédios mais conservados com melhor acabamento não sério, todos os imóveis que eu entro de árabe eu vejo que o acabamento é bem melhor e os prédios que são de brasileiros não tem o mesmo acabamento que tem dos prédios das pessoas árabes porque isso é um ponto de vista que eu observei por exemplo, dá uma sensação que os árabes eles gastam mais para fazer um acabamento e uma reforma de um prédio eles sabem que vai durar mais tempo já os brasileiros não, eles usam um material que geralmente a gente chama de seguindo eu noto isso se eu estiver errado, me desculpem, mas observe vocês quando vocês entrarem no prédio de uma pessoa árabe e observe quando vocês entrarem no prédio de uma pessoa do Brasil é muito nítido, entendeu? essa parte que eu estou falando do acabamento eu não estou brincando nem fantasiando estamos aqui na região central é a região que tem uns hotéis, tem uns bares essa região o pessoal também às vezes não gosta de se hospedar para estudar, morar, quer dizer hospedar o turista não gosta de se hospedar na região central mas os estudantes não gostam de morar na região central devido ao barulho dessa região mas é bem de boa as pessoas vêm com a maior tranquilidade e aqui fica localizada a região dos hotéis e dos bares, entendeu? então estamos aqui na região da Avenida Brasil observe também se tem circulação de ar, janelas observe se tem ar-condicionado vocês vão precisar de ar-condicionado vão precisar de janelas é uma cidade que é muito quente, entendeu? no verão e as pessoas não suportam muito não as pessoas estão optando em morar no Paraguai me pedir os imóveis no Paraguai já avisando as altas temperaturas de Foz do Iguaçu porque é muito difícil morar e pagar a conta de energia com os valores tão elevados dos aluguéis de Foz e vai precisar de um ar-condicionado então como é que você vai fazer morar numa cidade dessa que a temperatura chega a ser tão elevada? essa semana fez 43 graus com sensação de 45, 46 eu passei muito mal ainda estou meio baqueado, meio com dor de cabeça meio de mau humor mas a gente vai levando, né? a gente também não pode deixar o barco desandar então, os imóveis que eu estou olhando na região central o foco mais importante são se tem janelas porque com janela todo mundo vive bem agora sem janela, quem é que consegue viver bem? é difícil, né? então, fica essa dica para vocês estou observando aqui se tem algum imóvel nessa região, já não tem mais é só na região lá de baixo que a gente encontrou alguns imóveis e a gente dá sequência, né? outra parte importante que eu tenho que dizer para vocês é a questão de segurança todo o bairro de Foz geralmente é bacana depende de quem é seu vizinho, né? mas aqui é um lugar que ninguém sabe bem quem são as pessoas e nem quem é o vizinho então eu recomendo não falar com terceiros porque vocês não conhecem as pessoas que moram na região de fronteira como todo mundo sabe, aqui é uma região de trânsito que muita gente que passa por Foz tem como objetivo final sair do país e eles usam esse corredor chamado Foz do Iguaçu para ser uma válvula de escape para chegar ao Paraguai isso é uma coisa que todo mundo já sabe que não é de hoje, né? tanto que muitas empresas em Foz exigem muito que a gente deixe o CPF que a gente cadastre o CPF quando faz as compras porque o CPF é o documento de identificação, né? então se você tiver qualquer pendência é através do CPF que eles localizam vocês vocês sabem que quando você sai da cidade de vocês que compram um bilhete para Foz do Iguaçu vocês já são monitorados pois fiquem sabendo quem compra passagens aéreas ou de ônibus e transita para com destino Porto Iguaçu automaticamente através do CPF vocês já são monitorados então às vezes as pessoas me perguntam Leandro, como é a segurança na fronteira? é nesse nível todo mundo é observado, é monitorado mas a cidade é muito gostosa eu não comentei não, assim para trabalhar, para estudar agora para fazer amizade é mais difícil porque a vida social aqui não é tão fácil não aqui agora o semáforo está com problema resolvendo o semáforo aqui do cruzamento de Avenida Juscelino Kubitschek com Avenida República Argentina e estamos aqui, aguardando agora um amigo que vai vir aqui para nos levar para olhar mais um imóvel mas deixe esse like, compartilhe o vídeo divulgue o canal e pegue as dicas do canal e quem precisar de assessoria para matrícula, documentação acadêmica e visto imigratório me chama via whatsapp ddd45998287646 aguardo você e tchau